MÚSICA Socorro! Qual profissão precisamos? Precisamos de um bombeiro. Qual profissão precisamos? Precisamos de um policial. Qual profissão precisamos? Precisamos de um construtor. Qual profissão precisamos? Número 4 Exércione Pimente Qual profissão precisamos? Precisamos de um juiz. Qual profissão precisamos? Precisamos de um mecânico de automóveis. Precisamos de um mecânico de automóveis. Precisamos de um cientista. Qual profissão precisamos? Precisamos de um cabeleleiro. Precisamos de um cabeleireiro. Precisamos de um chefe de cozinha. Precisamos de um chefe de cozinha. Precisamos de um cabeleireiro. Precisamos de um cabeleireiro. Precisamos de um cabeleireiro. Qual profissão precisamos? Precisamos de um dentista. Qual profissão precisamos? Precisamos de um médico. Você precisa comer mais alimentos saudáveis. Qual profissão precisamos? Qual profissão precisamos? Qual profissão precisamos? Animais Urso Frango Cachorro Elefante Flamingo Corila Corila Cavalo Urso Polar Medusas Cangaru Leão Macaco Macaco Tritão Coruja Papagaio Coler Conorniz Coelho Colobão Colón Tartaruga Colobão Colocão Colocão Colomão Colocão Colocão Conex Colocão 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 Legenda Adriana Zanotto